Oi, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Acordei inspirada porque vocês me falaram que se eu não tiver conteúdo de obra pra postar aqui nesse canal, que eu pudesse postar a rotina, que eu pudesse postar fazendo comida. Então, assim, eu estou aqui pra fazer um conteúdo hoje, né? Segunda-feira aí, ó, seis e quarenta da manhã, os passarinhos já estão cantando aí, então a gente tá aqui, ó, pra poder acordar, fazer comida. Já que Dudu acorda muito cedo, né? Então, assim, aqui em casa, gente, por mais que minha realidade não é uma casa arrumadinha assim, mas esses dias eu só tô me surpreendendo, viu? A casa tá ficando organizada, tá ficando cheirosinha, tem algumas coisinhas fora do lugar, ó, mas muito top, tudo arrumadinho assim por enquanto, né? E outra coisa, gente, a nossa televisão, ela realmente queimou agora, ó, não liga mais, tá aqui parada só de enfeite. Deus irá nos providenciar com uma próxima TV, graças a Deus. A gente tava vendo no site da Magalu, então a gente achou um valor bom, a gente ainda não comprou, não fechou, né? O negócio, porque divide em poucas vezes, divide em dez vezes. E, assim, eu achei, não é que ficou caro as prestações, mas ficou um pouquinho salgado, né? Então, a gente vai ver se a gente consegue outro site que divide em mais vezes. Se vocês tiverem dicas aí, coloca aqui embaixo pra mim de algum site que vocês costumam fazer compras de eletrodoméstico pela internet, então, diga pra gente aí. Outra coisa também que eu tô querendo fazer aqui, minha gente, ó, trocar a prateleira, colocar de fora a fora. Agora, peguei essa madeira de pinos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é aquela que sobrou do deck que eu falei que eu ia fazer o fechamento, né, lá do deck, mas eu resolvi trazer pra cá pra dentro e ver como é que ia ficar, eu achei que ficou bem harmônico. Só tem que tirar essa daqui preta, não sei se eu vou fazer isso hoje ainda, porque eu preciso da minha mão francesa pra não ficar aparecendo aqui, eu não quero que fique aparecendo, eu quero que fique como se fosse suporte invisível, então, eu vou colocar aqui, só que eu não sei se vai ser no vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser um videozinho mais levezinho. Outra coisa também, deixa eu mostrar, pra fazer a floreira de lá de fora, gente, ó. Eu tenho essa prateleira aqui, ó, que eu comprei pra colocar no banheiro, mas eu vou usar, ó, como floreira. Eu comprei três pra colocar no banheiro, aí eu vou colocar assim, ó, deixa eu ver se vai dar pra ver, peraí. É, ó, olha que bonitinho, gente, que vai ficar lá fora. Olha só isso aqui. Dependendo eu vou colocar, ó, deixa eu colocar com a planta pra vocês verem. Tá certo que não será essa? Ui, caiu. Acontece. Olha aqui, gente, ó. Ai, meu gente, que graça, que coisa mais linda. E eu acho que vai dar super bom, viu, gente? O Dudu tá com uma aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, vocês vão se surpreender agora. Quem é esse rapazinho? Mamãe? Quem é esse rapazinho aqui, gente? Dudu! É Dudu! Vou jogar lixo fora também, porque o lixo tá ali pra jogar fora. Fiz a seleção dos lixos aqui e aqui só tá material orgânico agora do final de semana, então... Vamos lá jogar fora, né? Na lixeira. Né, mãe? Lixeira. A escada, gente, eu tive que abrir pra colocar pano pendurado aqui. Agora já vou fechar ela, porque vai chover, ó. Vou fechar ela pra os panos... Botar os panos pra dentro pra não molhar. Ai, hoje tem coisa pra fazer, viu? Mas graças a Deus é aquela coisa assim, sabe? Casa limpa, você acordar com casa limpa já pronta facilita muito a vida. Então eu vou separar os lixos aqui pra jogar fora. E é isso aí, minha gente. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Meu amor, desse lado aqui ficou mais bonito, porque elas são maiores. Mas é porque essa daqui, ela não é a mesma daquela. Mas mesmo assim, ainda gostei, ó. Gostei muito. Vai brincar de bicicleta, mamãe, vai? Hoje, mamãe, não tem tempo pra botar você pra brincar de bicicleta agora de manhã. Porque mamãe vai fazer comida. Mais tarde, a gente brinca de bicicleta. Né, mãe? Agora eu vou dar um jeito aqui, ó. Tá manchado assim, gente? Foi porque meu esposo ontem tava lavando os sapatos dele aqui, deixou cair água aqui. Aí acabou manchando tudo, mas depois que eu lavar, volta ao normal. É, mãe? Já tô lavando roupa. Já botei a roupa pra bater aqui, ó. Aqui tão umas baguncinhas lá do lojão Paraíba que eu tenho que entregar também. Aqui tá os kits, né? Que eu fiz uma ação esse final de semana com a Zab. Então, eles me deram kits aqui, ó, pra sortear entre as minhas seguidoras lá no Instagram. Infelizmente, não pode vir pro YouTube, gente. Porque eles não trabalham em outras regiões. Somente aqui na Bahia e Norte de Minas Gerais. Mas, pra eu entregar, essa ação foi feita comigo e a Zab, né? Aí não dava pra eu sortear pra pessoas de fora. Só aqui mesmo na cidade. Então, aqui, ó. Limpar a cozinha logo. Deixa eu acender a água. Deixa eu ver se o tempo hoje tá nublado. Vou lavar os pratos. Os pratos tem pouquinho aqui pra lavar. Tem mais lixinho pra jogar fora. Deixa eu ver se tem mais lixo pra jogar fora. Aí eu vou lavar logo esses pratos aqui, ó. Só tem esse pouquinho aí. Bota logo a comida no forno. Vamos lá. So lucky to be yours And you're taking me high Ain't nobody like you I'm not coming down Ain't nobody like you I could go a thousand miles As long as I'm with you Yeah, you're taking me high Ain't nobody, ain't nobody like you Talking about yourself Talking about yourself and you make me smile I could listen all night long I tell you about the time when I first met you Listening to a favorite song Walking on the street when you caught my eye Something about the way you move No, there ain't nobody like you Ain't nobody like you So lucky to be yours Yeah, you're taking me high Ain't nobody like you I'm not coming down Ain't nobody like you I could go a thousand miles As long as I'm with you Yeah, you're taking me high Ain't nobody, ain't nobody like you Jump into the car on a Friday night I wanna drive with you Looking for a bar in the nearest town I've never seen a sky so blue And you're taking me high And you're taking me high Ain't nobody like you I'm not coming down Ain't nobody like you I could go a thousand miles As long as I'm with you Yeah, you're taking me high Ain't nobody, ain't nobody like you Ain't nobody, ain't nobody like you Ain't nobody, ain't nobody like you Even if I try to leave, you still make me wanna stay You ask me to believe, in the words that you say But I can't be strong, if you can move on Don't you think we've had enough, of the trauma you bring Ain't you tired of thinking we can get through anything Cause I can't move on Pronto, gente, já cortei aqui a carne, ó Vou deixar guardadinha aqui até o feijão cozinhar Porque eu só tenho uma panela de pressão Ela tá pegando pressão já já, o arroz já tá aqui no fogo Aquilo que eu coloquei, gente, aquela pasta, banha de porco, tá? Eu adoro fazer minha comida com banha de porco Tem gente que gosta de óleo de soja, tem gente que gosta de fazer com azeite Mas eu gosto de fazer com a banha de porco Porco, né? Por causa do gosto que fica Eu acho maravilhoso Só não pra cozinhar carne Cozinhar carnes, em geral, eu não gosto Mas pra fazer feijão, arroz, macarrão Apaixonado E falando nisso, eu vou colocar logo a água do macarrão no fogo aqui Pra ferver logo também O banheiro, gente, tá limpinho também Mas eu lavei ele sexta Então tá na hora de dar uma manutençãozinha de leve Porque eu não gosto de deixar banheiro muito tempo sem lavar, não Eu posso até ficar sem limpar a casa Mas o banheiro eu gosto de ficar dando uma manutenção maior Porque banheiro, né? Vocês sabem Então eu vou lá agora começar a mexer Vou lavar o box A pia também pra vocês verem Ó, não tá suja, tá vendo? Só precisa de manutenção mesmo O espelho aqui também não tá sujo Nem manchado não tá Agora o box tá manchado Ó Não tem jeito, né? Sabonete, cai aqui Cai shampoo, cai creme de cabelo Então acaba embaçando mesmo Ficando com esse aspecto sujo Mas não tá sujo, só tá manchado Então agora eu vou limpar Suspender esse deck aqui também pra ver como é que tá debaixo Bora lá É, por ter lavado sexta-feira Eu achei que estaria mais limpo, né, gente? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó Essa parte tá bem danificada aqui Isso aí já nem incomoda mais Porque eu nem vejo Mas aqui, ó Cai cabelo, né? Junta sujeira ali no ralo Ali no ralo não é... É... Aqui no ralo é cabelo também, ó Eu achei que tava mais limpo, tá? Sujo Então bora lavar Lavar de verdade agora Não é nem manutenção, mas não É lavar mesmo Gente, pra lavar o chão do box ali, ó Eu gosto de fazer essa mistura de sif Multi-uso Mais um desengordurante também, ó Pode ser aí da marca que vocês preferirem E eu tenho esse aqui Porque é um produto aqui da minha região Muito bom também, sabe? Mas pode ser aí Veja, uau Vocês que vão decidir Eu gosto de fazer essa mistura Porque eu acho que o rejunte não encarde Por mais que tá feinha aquela parte ali Mas tem que dar, né? Uma atençãozinha Então o que que eu faço? Eu coloco aqui primeiro Desengordurante Nele todo Ó, você vê que já cria uma espuminha assim, ó Quer dizer, vocês não tão vendo que vocês tão longe, né? Porque não dá pra arruidrar aqui com vocês Porque o banheiro é bem pequenininho Jogo aqui também na madeira do deck Pra desinfetar Tem umas mosquinhas aqui, gente Aí jogo nas paredes também Vou tirar essa puxa daqui Porque eu tenho que lavar ela É... Porque eu tinha acabado Eu quero ser Eu quero ser Eu posso curtir Eu posso correr Por fog e chuva E neighbor Mas sempre Me parece O que eu espero E eu esperava Eu perguntei Eu vou A grande hardware Então você diz Você quer mudar Mas hoje Tchau. 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 Pronto, gente. Banheirinho limpo. Vou rifar um cheirinho. Esse cheiro é uma delícia, gente. Esse aqui que eu uso é o de açucena. Tá no vidrinho de água de lençol, mas é um aromatizador de ambiente. Aromatizado ou não, né? Home spray. Olha aqui, delícia. Eu gosto de botar bastante. Tá até nas plantas artificiais, ó, põe. Ficou cheirosinho, limpíssimo. E agora vamos partir para os outros cômodos. O quarto de Dudu. Manutenção de arrumar a cama. Aqui que tá essa pessoa que joga tudo no chão, né, minha gente? E aí, mamãezinha, tá com preguiça, mãe? Que preguiça é essa, que é tudo? Bota na cama, desce pro chão. Não adianta. Então aqui agora também vou dar aquela manutenção. Gente, nublou. Nublou bastante aqui, viu? Escureceu tudo. Acho que vai cair um toro. E eu ainda tenho que ir no saque hoje pegar meu RG. Ai, Jesus. Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. 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 E agora você vai me fazer hoje ainda. E agora você vai me fazer hoje ainda. E agora você vai me fazer hoje ainda. Agora é... Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. Você vai me fazer hoje ainda. Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. E agora você vai me fazer hoje ainda. Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. E agora você vai me fazer hoje ainda. Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. Muita coisa que eu vou fazer hoje ainda. Tchau 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 Pronto, gente. Dei aqui o jeitinho, né? Não mudou muita coisa não, mas... Só tá diferente aqui, porque eu arrumei o sofá, botei as almofadas no lugar. Aqui eu já coloquei tudo pra subir na cama. Começou a esfriar um pouquinho. O quarto ficou todo branco. Adoro coisa branca, minha gente. Dá oi, mãe. Comeu o picô de todo, mãe? Você comeu o picô de todo? E aí, menina, velho? Deixa eu baixar essa cortina aqui pra colocar um cheirinho nela. Fechar essa janela. Começou a chover também, né? Pra não molhar aqui dentro. Fechando. Colocar um cheirinho agora na casa. Coloquei a minha colcha aqui como peseira na cama de Dudu. Não combinou muito não, mas deixei. Vou ver se eu ainda acostumo. Não gosto muito de colocar a peseira na cama dele. Eu acho que não combina. Aqui eu vou baixar o tapete. Agora eu não tirei os tapetes pra limpar, porque eu já tinha dado uma faxinona sábado. Sábado não, sexta. Mas a gente acha que a casa não suja, né, gente? Ó, pra vocês verem, ó. Olha aqui. Deixa eu encostar mais aqui pra vocês verem, ó. Olha isso aqui. Maria Valena. Tá suja. A gente pensa que não suja, mas suja, viu? Colocar um cheirinho agora, borrifar. Tá acabando, eu vou ter que comprar outro. Porque eu não gosto de ficar sem, né? Ah, gente. Tá acabando, não vai dar nem pra colocar, não. Bora aqui. Na fé. Ai, gente. Deixar a janela aberta um pouquinho, ó, gente. Tá chovendo, ó. Ai, esse cheirinho é gostoso demais, viu? Ó, açucena. Aqui é água de lençol, gente. Tá no vídeo de água de lençol, mas a fragrância aqui é a mesma, tá? Eu gosto de comprar tudo de uma só. Dudu fica jogando as coelhas tudo no chão. Colocar mais aqui. Vou botar errada. Dá pra onde com esse controle, Dudu? Colocar desse lado agora. Nas cadeiras. Um pouquinho em cada. Só pra ficar cheiroso. Tá bom. Olha a cama posta de hoje como a gente tá linda, ó. Branquinha. Mas tudo não deixa nada no lugar, né? Esse travesseiro vai dele. Lá vê, esse travesseiro murchou mais ainda. É, é isso aí. Já tá cheirando o suficiente agora lá no quarto dele também. Que eu gosto de colocar. Ui, caiu. Já tô arrumando a casa pro Natal, gente. Vocês estão vendo aí que a guirlanda do ano passado já tá aqui no quarto de Dudu. Essa aqui foi eu que fiz. Eu vou fazer uma pro meu quarto também. Vou colocar agora aqui também, ó. A cortina, né? De LED. Pra ficar brilhante, bonita. Vou colocar daqui a pouco. Mas deixa eu fazer almoço primeiro. O feijão já cozinhou. Agora eu vou ali. Colocar. É, tá rendendo, viu? Eu falei que ia acabar. Pronto. Agora eu vou colocar ali a carne no fogo. Aqui já tá tudo limpinho, ó. Ai, cheirinho bom. Eu queria que vocês pudessem sentir esse cheiro. Mas tá um cheiro gostoso demais. Muito bom. Agora como eu vou buscar minha identidade de tarde, gente, ó. Eu já vou passar no material de construção. Pra comprar as mini em mão francesa. Pra colocar aqui. Eu acho que vai ficar top essa prateleira. Olha só. Eu acho que deu uma claridade. Uma amplitude maior aqui na sala. Já mandei fazer uns quadros também. Uma amiga minha tá fazendo uns quadros pra mim. Depois que terminar eu vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda. Tudo tirado do Pinterest, tá? As imagens. Coisa mais linda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. básica aqui. Ah, gente, o pessoal me perguntou, ah, Carla, essa capa sua dura? É durável? Gente, extremamente durável, já tirei pra lavar, Dudu fez cocô, não falo pra você, vou botar aqui a imagem do lado. Dudu fez cocô, sujou essa capa de sofá, eu falei e agora, senhor, a capa branca, eu tava sem nada pra lavar a capa, botei detergente de lavar prato, é aquele detergente neutro de lavar prato, coloquei na capa, botei na máquina, bateu e olha ele aí, ó. Ó ela aqui. Ficou assim a arrumação, ó. Ficou muito top. Casa limpinha, tudo organizadinho. Eu tô gostando dessa vibe minha, tudo organizado, viu? Quando você levanta e você não tem muita coisa pra fazer, aí acaba ficando mais fácil, né, gente? Ó, deixa eu mostrar a visão daqui pra vocês. Deixa eu tentar clarear um pouquinho aqui pra ver se vai mudar alguma coisa, mas tá muito nublado, acho que não vai mudar não. Então, ficou assim, gente, ó. Bem, gente, então é isso, vou me despedindo de vocês por aqui e coloquei as plantas aqui, ó, pra molhar a água que funciona na vapor, ó. Coloquei minhas plantas aqui pra tomar um monte de chuva. Água de chuva, não tem água mais limpa, né, gente? Olha só. Elas adoram água de chuva. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. dividir o dia de hoje com vocês, né? Agora eu vou almoçar, vou secar meu cabelo ali, que daqui a pouco eu tô indo buscar pegar o meu documento. E é isso aí, minha gente. Deus abençoe, obrigada pelo carinho de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para as próximas notificações, que assim o YouTube te notifica toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Um beijo, uma boa semana pra vocês e uma boa tarde de segunda-feira. Tchau, tchau!